Bom mano, olha quem tá aqui hoje de novo, eu mesmo, o João Zones, e velho, muita gente aí né, eu sei, tá ligado né, daquele jeitão Eu sei que vocês tão tipo assim, pensando tipo, ô né mano, cadê o Bloxfruit, mas caramba, calma, que amanhã estamos de volta Porque hoje mano, atualizou aqui o brabo, e velho, eu tô ansiosamente ansioso por muitas coisas Não mano, olha o tanto de dano que o pai aqui tá dando velho, olha isso, olha isso, tipo assim Os cara tá até falando ali mano, o João com 5 mítica atrás dele, é, pois é né Mano, eu farmei muita grana, já tô até com 37 bilhões de novo E mano, se a gente derrotar esse boss aqui que é 20, mano, é que também eu tô com o bonuzinho ali, pá, quero ver quanto é que de money eu farmo Enfim, porque hoje meu parceiro, é o dia da gente completar missões, é o dia da gente pegar a montaria que nos falta né mano, a última Porque isso vai aumentar o nosso Yen, tá vendo que eu tô com 6.8 de Yen, na próxima vez aquilo ali vai ser 7, tá ligado Eu vou provavelmente ganhar mais 0,2 ali né, hoje que vai pra 4, que vai ser um Yen muito grande, ó Eu tô com 37.7 bilhões, marca esse valor, porque velho, também eu não tô demorando muito pra matar o Game Master né mano Que tipo assim, é o, é o, é o, é o Zika ralé né mano, é o, é o brabo do, do, do rolê que é o Boss Master ultimamente né, 22,5 bilhões É muita vida, é muita vida, então a gente precisa de alguma forma, de algum jeito fazer com que isso né, fununcie aí Então ó, o negócio aqui já tá, o negócio tá, 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 tá indo velho, ó Tipo assim, se contar, vai dar uns 3 minutos, vai dar o tanto que eu tava derrotando pra derrotar o Meroen né, que é o Rei Formiga Que tipo, tinha 7,5 bilhões Eu tô, eu tô com meus personagens tudo pra cima do level 100, obviamente que eu queria chegar um pouquinho mais longe que isso Talvez pegar um Mystic Shine né, que até hoje eu ainda não peguei Ainda continuar meu sonho atrás do Oculto, que eu nem sei mano, nem sei o que que é Oculto, até hoje ainda não vi mano Mas ó, 2 minutos e 20, que tipo assim, isso aí desde quando eu comecei lá atrás né mano Provavelmente uns 2 minutos e 20 aí vai dar mesmo, porque já tá, o tempo já tá indo Mas mano, 1 bilhão de, 1 bilhão pra mim hoje em dia já não tá sendo mais muita coisa não Vamos lá, 37.7 bilhões e Nossa, 5 bilhões e 900 mano 5 bilhões e 900, mas hoje, o que que o Joãozinho tá querendo fazer aqui? O Joãozinho quer fazer as missões, pra conseguir logo o negócio, então a gente precisa matar Rock Elemental Então já vamos aqui matando dos Rock Elemental, mano, isso daqui eu ainda mato tranquilo, tá ligado? O Rock Elemental a gente mata tipo super, super de boa, vou deixar o parceirinho ali matando o dele Tem outro, tem outros ali mano, nossa, tem bastante personagem pra gente conseguir aqui na Tro Ó, aqui já tem mais um Vamos dá-lhe, que hoje o papai completa a missão mano, pegar a montaria mais rápido do rolê Nossa, tá dando 7 milhões ali Tá insano mesmo, mano, tá insano, véi Nossa, e o Money também tá entrando, mano, o Money ali tá muito bom Tá dando 0,1 ali pra mim, mano, e esse aqui tipo, é o mais fraco daqui né Não é nem o mais forte mano, é o mais fraco Eu quero ver, fazer até uma apostinha comigo Não, vai ser meio que impossível, não vai dar Eu também, né, eu ia falar em vez de talvez conseguir antes de acabar o bônus de damage Mas eu acho que não tem como não Bônus de damage Tá diferenciado Vamos, vamos Nossa, o dano, o dano tá entrante hein, tô gostando, tô gostando O problema é que esses Rock Elemental, mano, tinha que, sei lá, tipo, é que também é graça do negócio, né Tipo, mas é um pouquinho chato você ter que ficar indo lá e voltando, indo lá e voltando, indo lá e voltando Mas faz parte, faz parte Tipo, as missões vão ficando cada vez mais fáceis, assim eu digo, né Tipo, em questão de quantidade de personagem Aqui a gente derrotou 15, né, vai pro 15 ainda Tá, vamos lá A gente conseguiu fazer uma missãozinha aqui E... E deixa eu ir pra próxima já A próxima seria o que? Nossa, matar as lagartixas, mano Tá 900 milhões, quase 1 bilhão Nossa, eu tô derretendo 1 bilhão, mano Tipo assim, não é querer me achar não Mas o pai tá chato, hein O pai tá chato Tem dois aqui É nesses dois que eu vou acabar grudando, né, mano Nesses dois aqui que eu vou indo atrás Tipo assim, foi bem tranquilo até Acho que eu demorei, tipo, mais uns 3 minutos e terminei É... Acredito que, tipo assim, pra quem tá dando menos dano é bem mais complicado Isso é fato Eu tô numa crescente de dano bem, bem da hora Eu ainda também não consegui chegar nenhum máximo Nenhum no level máximo Eu quero conseguir chegar meus personagens no level máximo E, mano, começar a farmar pro culto, velho Começar a farmar pro culto Tô ganhando até uma grana muito boa, né Muito, muito boa Tô com 46 bilhões já, mano E antes de farmar isso daí era... Era mutreta, mano Era mil treta, na verdade Ó, e tá indo rápido, mano A gente tá dando aquele lero Tá aqui O negócio tá fluindo E vamos, vamos Vamos, vamos Que ela consegue Ó, vamos lá Último largatilha Que a gente vai derrotar aqui agora Eu já posso falar aqui com a mocinha Com a Io E completar minha missão aqui, mano Porque a gente já vai pra próxima Que a gente precisa matar 20 Skeleton Soldier Né, que já tem um bilhão e pouquinho Já é uma vida, tipo, maior, tá ligado Mas não é algo, tipo, nossa senhora Que, meu Deus, que vida E é muito difícil Provavelmente a gente vai derrotar Aquele bichão ali azul, né O próximo e depois a gente vai derrotar O boss final Que são 5 vezes Mas, mano Tô deixando bem tranquilo as missões Tô bem ansioso, né Pra descobrir qual é a montaria E mais ansioso ainda Pra ver também a Beds Mas o que eu mais quero Cês tão ligado Que é o Yen, mano O bônus de Yen conta muito, tá ligado Pra gente que quer farmar Pra gente que quer juntar grana É muito interessante E, tipo Eu ainda tô formando uma grana muito bacana Eu tô muito feliz com a quantidade de grana Que eu tô pegando Tipo, mano É uma grana Muito boa Muito top Então, tipo assim, mano Se a gente for fazer uma conta básica Se eu demorar 2 minutos Pra derrotar ali o boss final Sozinho E a gente ganhar É... Eu tava com um bônus Então duplicou ali Mas ganhar uns 3 bilhões Em 1 hora A gente vai conseguir derrotar ali 30 vezes Então seria 60 bilhões por hora Se a gente farmasse 24 horas Se a gente farmasse 24 horas Meu amigo Seria trilhões Então assim, né Começa essa brincadeira por aí Começa por aí O time trial A gente tá conseguindo ir bem melhor Então se eu conseguisse pelo menos Colocar todo mundo em level 120 Aí seria outra história Porque fazendo isso Depois eu posso focar Simplesmente só no oculto Né Até porque Ficar juntando muita grana Agora pra mim Não compensa A próxima atualização Só sai semana que vem Então se eu ficar aí, né Não vai compensar muito Mas nesse tempo Mano, os esqueletos Tá indo tudo embora Mano Tamo aqui pra mais uma missão concluída E cês tão ligado, né A gente já vai pra próxima 3 de 5 Agora a gente tem que matar O Shine Ass Eyes O Shine Eyes Cadê o bichão? É esse aqui? Nossa, eu acho que é o O Dragãozão, né mano É ele mesmo, tio E aí, parça Já toma Que não vai ter que derrotar você 10 vezes É, não contou Porque esse aqui tava com pouca vida Né, mano Mas beleza Já começou a ficar um pouquinho mais difícil Né, mano Tem esse Depois tem o outro lá Mas, mano 3,75 bilhões A gente tá indo muito rápido Eu, infelizmente, perdi O Acabei de perder, né O bônus de dano Então, tipo assim Ficou um pouquinho mais complicado Mas não é uma tarefa tão difícil Então a gente começa a correr atrás de tudo Começa indo devagarinho Começa indo Mas, mano A mesma missão A mesma coisa A gente tá indo assim, ó Vral, vral, vral Lero, leros Tero, teros Entendeu? Tipo, mano Negócio tá bambu Negócio tá do... Eita Sumiu ali E... Velho, tô gostando Não, tipo assim Não achei muito lindo O mítico Mas, né Fazer o quê? Vamos ver aí Se a gente consegue Farmar uma grana da hora Farmar isso Pegar o bônus de yen Farmar money E vral, vral, vral Ó como é que vem Ó como é que vem Ó como é que vem Fala se não é o último Fala se não é o último Cara Muito de boa, velho Muito, mas muito, ó Suave Goose e vibres Daquele jeitão, mano Que a gente sempre gosta Cara, felizão demais Concluir mais uma missãozinha aqui agora Daquele jeito que vocês estão cientes E, velho Vamos, vamos, vamos terminar de derrotar o Shine Eyes Eyes, olhinho Bonitinho E, ó Terminamos Bom, agora só vral Velho Falta o próximo O próximo vocês já sabem É Já vamos conversar aqui com a Yo Eita Não Agora sim Game Master O lendário O último boss Cara, o que eu acho engraçado Que se você errar o Parkour aqui Mano, você morre, velho Primeira vez que eles fizeram tipo isso Ou não Ah Que os personagens Eu achei que ia Mano, o negócio é que agora Esse aqui demora um pouquinho, né Vocês já estão ligados Ainda mais que eu não estou com um bônus de damage Agora vai demorar um pouquinho Mais um pouquinho Um pouquinho, assim, tá Não vai demorar tanto, não Acho que a gente vai passar tipo Bem tranquilo E, cara, eu quero ver Vão ser cinco vezes que a gente vai derrotar Agora são exatamente Cinco e vinte e três Né E eu quero ver daqui Quanto tempo E quanto que a gente vai formar Eu nunca tive tão ansioso Por esse momento Eu nunca imaginei Que esse momento Chegaria E, mano Agora são exatamente Dezessete e trinta e sete Eu acho que foram aí Quatorze minutos E a gente conseguiu Mais ou menos aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Só pra finalizar Com chave de ouro E E, 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 e Vral Mano, setenta e dois A gente conseguiu ir mais ou menos Uns quinze bilhões Em, tipo, quatorze É mais ou menos Tá um bilhão por minuto Mano, tá um negócio doido Tá um negócio Muito doido Isso, mano Tá maluco, velho Tá amarrado Em nome de Deus, velho Vamos embora Vamos confirmar Aqui agora E pegamos, velho Pegamos Primeiramente Eu vou aqui Pegar Os meus mais dez por cento Agora é quatro vezes Nossa senhora Coisa linda Outra coisa A gente vai agora pegar A nossa montaria, né, mano Que agora a gente ainda Corre um pouquinho mais rápido E, velho Nossa, é gigantesca, mano Nossa, é muito grande, mano É muito gigante E o nosso Badet, mano Que da hora, velho Caramba, mano É um livrão Mó doideira Eira, mano Caramba, velho O negócio é que agora A gente vai ganhar Muito mais IEM, velho Foi muito tranquilo Muito tranquilo mesmo Eu consegui, tipo Numa boa Fazer as missões Não foi aquele negócio Você falar Caramba, mano Que difícil Então, mano Agora O que me resta É farmar E farmar Aí voando Então, família Gostou do vídeo? Deixa o like Ajuda pra caramba Se inscreve no canal Ativa as notificações Vamos juntar-se Eu vou passar Um vídeo E vamos lá Tchau E vamos lá